Vamos ajudar, vou pedir para você me acompanhar até o final desse vídeo, se você ficou interessado, ficou interessado, é claro, ninguém é obliado, mas nós vamos explicar uma situação que está trazendo muitas dúvidas em relação aos pagamentos de emergência para aqueles que estão sendo atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Tem público que não vai receber esse adiantamento, mas isso pode mudar, eu explico para vocês, e além do mais, o pagamento não vai ser feito automático, as pessoas têm que optar por isso, e mais, vão ter que devolver o dinheiro, no final do vídeo eu vou falar sobre a possível volta do auxílio emergencial e muito mais. Então fica comigo e não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo agora no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp. Vamos colaborar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão acompanhando esse vídeo agora. E tem uma informação que eu estou recebendo aqui também, de que podem haver mudanças em relação a essa ajuda vinda do INSS. Então para você ficar por dentro, se essa mudança acontecer, para eu poder trazer para vocês em primeira mão, você que ainda não é inscrito ou não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade de receber notícias e informações atualizadas todos os dias, porque é de graça. Vocês não estão pagando nada para receber essas informações. Então inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. Gratidão a todos, a todas que já são inscritas aqui nesse canal. Olha, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, vai antecipar pagamentos de pensões, aposentadorias e do BPC Loas, o benefício de prestação continuada, o amparo social do INSS. Isso lá no Rio Grande do Sul, nos municípios que estão em calamidade pública por causa das fortes chuvas e que destruíram o Estado, deixando mortos e desabrigados. Acontece que a antecipação consta já em uma portaria conjunta assinada pelo presidente do INSS e ministro da Previdência Social. O INSS vai pagar todos os beneficiários de maio e junho no dia 24. Vou repetir, meses 5 e 6, no dia 24 de maio de 2024. O calendário oficial de pagamentos do INSS iria começar no dia 24 de maio e iria até o dia 7 de junho. Os segurados dos municípios atingidos devem receber ainda o 13º salário do INSS, que havia sido antecipado para todos os beneficiários da Previdência por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No caso do 13º salário do INSS, o cidadão poderá receber a segunda parcela a primeira já foi paga lá em abril e na segunda parcela nós sabemos que pode existir o quê? A incidência, o desconto do imposto de renda caso o beneficiário seja obrigado a pagar conforme a tabela progressiva. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, a medida vale apenas para aposentadorias, pensões e BPC Luas, o amparo social do INSS. Portanto, não terão direito ao adiantamento aqueles segurados que recebem benefícios temporários. Quais são esses benefícios temporários? Auxílio doença, salário maternidade e auxílio reclusão. Só que essa regra poderá mudar a qualquer momento e a liberação pode ocorrer para todos, conforme estudos que estão sendo feitos por dois órgãos. Quais órgãos? A Previdência Social e o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Então, para isso, para que isso aconteça, se houver essa mudança e todos, até quem recebe benefício temporário, passam a ter direito de receber esse adiantamento, vai haver uma nova portaria que deverá ser publicada no Diário Oficial da União e esse canal vai trazer para vocês com exclusividade. Daí a necessidade, você que está acompanhando, que ainda não é inscrito, não é inscrita, já se inscrever aqui no canal e, é claro, compartilhar essa informação agora para que os demais entendam. Os demais aposentados e pensionistas da Previdência Social receberão benefício conforme o calendário oficial do INSS e não terão nenhuma antecipação. Lembrando, o calendário começa no dia 24 de maio de 2024, vai até o dia 7 de junho de 2024 e não teve nenhuma alteração. Então, a antecipação dos pagamentos repete o que foi feito em setembro de 2023, segundo o Ministério da Previdência, quando parte do Sul foi fortemente castigada pelas chuvas. Então, para receber o adiantamento, eu quero que vocês prestem bem atenção. É preciso pedir no banco onde você recebe a sua renda previdenciária ou assistencial mediante a assinatura de um termo de opção. Então, o INSS não vai adiantar para aposentados e pensionistas beneficiários do BPC. Quem tiver interesse de receber esse adiantamento tem que ir no banco e assinar um termo de opção, porque trata-se de uma espécie de empréstimo sem juros e correção. O benefício deve ser devolvido em até 36 parcelas. Então, volto a repetir, o INSS vai antecipar pagamentos para aposentados, pensionistas e quem recebe o BPC Luz agora no dia 24 de maio de 2024. Serão pagos os meses de maio e junho. São dois pagamentos. Acontece que no mês que vem você tem que ter pagamento também. E no outro, e no outro, não pode haver uma interrupção de pagamento. Você concorda comigo? Porque as pessoas precisam sobreviver. Dessa forma, o que eles vão antecipar, esses dois pagamentos, vai ter que ser devolvido para o governo com juros? Não. E nem correção, exatamente. Trata-se de uma espécie de empréstimo, só que não haverá incidência de juros e também não haverá incidência de correção monetária. E o benefício deve ser devolvido em até 36 meses. Então, é opcional. Caso contrário, o pagamento vai vir no dia normal. Então, aqueles que quiserem a antecipação desses dois pagamentos, vai ser uma espécie de empréstimo sem juros e correção. Tem que ir lá no banco onde recebe o benefício e falar, eu vou assinar o termo, vou receber esses dois pagamentos de uma só vez e o seu pagamento vai continuar normal no dia. Tranquilo? Então, como é o pagamento do benefício do INSS? Os pagamentos de benefício do INSS serão feitos conforme o mês de competência. A liberação dos valores é feita no final de cada mês e adentra o mês seguinte. Nós sabemos, por exemplo, a competência de maio começa a ser paga no final de maio e vai até o início de junho. Então, para liberar os valores, lembre-se, leva-se em conta o número final do benefício sem o dígito verificador. Recebem primeiro os segurados cujo valor do benefício é o salário mínimo, R$1.412. E depois, na sequência, a partir do mês de junho, beneficiários que ganham mais do que o salário mínimo. Aqueles que desejarem antecipar no dia 24 de maio de 2024, tem que fazer o pedido no banco e depois vão ter que devolver em 36 parcelas. Quem tem direito? Todos os segurados que recebem benefício previdenciário têm direito a pagamento de benefício mensal na data estipulada no calendário anual do INSS. No caso dos beneficiários lá do Sul, os valores antecipados serão liberados no dia 24 apenas para os que moram nos municípios em estado de calamidade pública. Segundo o Ministério da Previdência, o objetivo é ajudar os beneficiários que estejam em dificuldades por causa da situação de calamidade pública nos municípios atingidos por chuvas nos últimos dias. Agora vamos falar de outro benefício. O calendário do Bolsa Família também será antecipado. O pagamento do Bolsa Família também será antecipado para quem tem o número de inscrição social entre 2 e 0. O motivo é que o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome vai pagar todos os beneficiários de uma só vez nas cidades atingidas pela calamidade. Com isso, o pagamento será feito no dia 17 de maio, 17 de 5 de 2024, quando o benefício será liberado para quem tem o início final 1. Agora todos recebem no mesmo dia. Todos os demais. Outra medida relacionada ao Bolsa Família é a autorização de saque sem cartão e sem uso de documento no caso de quem perdeu tudo com enchente. Para isso, será preciso fazer uso de declaração especial de pagamento que deve ser emitida na Prefeitura do município atingido. Então vou pedir para vocês já compartilharem essa informação, por favor. Outra medida para receber o Bolsa Família é a autorização de saque sem cartão e sem uso de documento caso quem perdeu tudo na enchente. Só que para receber dessa forma é preciso o uso de uma declaração especial de pagamento que deve ser emitida por onde? Na Prefeitura de cada município atingido. Também ficam prorrogados os prazos de atualização cadastral e revisão de benefícios do Bolsa Família para as famílias incluídas no processo de averiguação cadastral e revisão cadastral. Está sendo feito um pente fino no Bolsa Família e esse pente fino fica interrompido nas cidades atingidas pela calamidade das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Olha, para você que está acompanhando esse vídeo, que já compartilhou para ajudar outras pessoas, já deixou aquele like, aquele joinha da confiança, que vai deixar aqui a sua dúvida, a sua sugestão nos comentários. Frentes parlamentares querem auxílio emergencial para os atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Frentes parlamentares no Congresso Nacional devem levar ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, uma proposta de criação de auxílio emergencial para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Além do apoio do governo para recuperar a infraestrutura, precisamos de pessoas para ajudar. De imediato, um auxílio emergencial para todas essas vítimas que estão perdendo tudo é o que está sendo pedido pelos parlamentares. O tema foi discutido em reunião do grupo, realizado agora, e eles estão sinalizando que querem que o presidente mande um auxílio emergencial e também um auxílio às empresas dos moldes que foi feito durante a pandemia. Então, para os parlamentares, a aprovação do decreto que retira da meta fiscal de gastos para mitigar os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul deve facilitar a adoção da medida. Além de elevar a proposta para outras frentes, vai pedir também a ajuda no setor no Estado. Nesse caso, as demandas serão levantadas de diversos ministros no Palácio do Planalto, lá em Brasília. Entre as medidas propostas estão a suspensão de pagamentos de dívidas dos produtores rurais atingidos pelas chuvas e enchentes por 12 meses. Nesse período, a defesa da negociação de uma moratória, pelo menos 10 anos para os proprietários rurais gaúchos que possam recuperar a estrutura perdida na tragédia. O Rio Grande do Sul chegou a ter 90 mortos em decorrência das chuvas e atingindo a região ao longo da semana. Ao todo, 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela tragédia na região. O número de mortes pode aumentar, ainda mais nos próximos dias, pois há um total de 131 desaparecidos, além de 362 feridos. Também há quatro óbitos em investigação. De acordo com a Defesa Civil, 48.297 desabrigados instalados em alojamentos cedidos pelo Poder Público e 156.056 desalojados. No total, 497 municípios do Estado gaúcho, 388 foram afetados pelas fortes chuvas na região. Então, entre as medidas que o governo deve adotar para ajudar no Estado, está a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul. A equipe econômica também avalia a possibilidade de reduzir ou suspender os encargos de dívidas de juros para evitar que o governo estadual retome os pagamentos, devendo um valor maior à União. Então, os parlamentares lá em Brasília já estão estudando um possível pagamento de auxílio emergencial para as famílias atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo. Vamos falar também sobre mais um saque emergencial que está limitado a R$6.220,00 para ajudar as pessoas. Então, compartilhe esse vídeo. Quer que eu fale mais algum assunto, vou aguardar aqui seus comentários. Vamos ajudar também. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho